Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E fiquem ligadinhos, porque tá tendo muita foto dessa viagem. Olha eu lá, duas Karol. Nunca manda muita gente. Hoje eu acordei animada, porque... Não. Me diz se tem como não acordar animada acordando assim. Olha esse dia, que perfeição. Que perfeição. Perfeito, sem defeitos. Dubai, você é perfeito. Enfim, galerinha, hoje teríamos mais um dia livre, né? Porque hoje é sábado. Eu expliquei pra vocês o último vídeo, eu acho. Ontem eu acabei ficando sem vídeo, porque a gente não fez nada muito, muito interessante. A gente foi pro mercado antigo, mas eu vou levar vocês lá ainda. E hoje... Caraca, eu esqueci o que eu ia falar. Tava explicando que aqui, a sexta e sábado é o final de semana. No domingo é como se fosse a nossa segunda-feira. Então hoje, que é sábado, é como se fosse domingo. Deu pra entender? Deu pra entender. Então hoje a gente também tem dia livre, não temos aula, só temos aula amanhã. E aí, a gente vai pro deserto novamente, porque aquele dia, lembra que eu falei pra vocês que a gente acabou não conseguindo pegar o Porto Sol e etc. Hoje a gente vai novamente e eu vou aprender a dançar, dança do ventre. Vocês estão entendendo isso? É porque assim, tem uma brasileira que mora aqui e ela dança a dança do ventre lá nesse deserto. São vários desertos diferentes. Então ela me ofereceu a ir lá aprender a dança do ventre no meio do deserto. Então é isso que eu vou fazer hoje. Porém, antes disso, a gente só vai pra aula às três da tarde. A gente acordou, está indo ali nesse lugar que dá pra enxergar lá, ó. Lá, a gente vai a pézito que eu quero ver se eu consigo fazer a minha tatuagem de verdade agora. Só que, eu mostrei pra vocês no último vídeo, eu tentei tirar de todas as formas a tatuagem e olha o que eu fiz. Eu me machuquei bastante, olha. Eu tô com medo de tatuar em cima e isso ficar pra sempre, mas acho que não. Vou perguntar lá pra mulher. Enfim, estamos saindo agora pra ir lá. Vou levar vocês e depois a gente vai para o deserto. Tudo bem? Quem gosta dessa bebida, deixa seu like, comenta quais os vídeos que vocês querem que eu faço aqui e inscreve-se neste canal maravilhoso. Voltamos com a programação logo mais. Logo mais. Estamos caminhando aqui, indo pra lá. Olha que coisa mais linda esse lugar. Olha isso. É uma ponte muito linda. Chegamos aqui, olha que lindo, mano. É muito bonita. É sensacional. Eu amo que vocês sabem que eu vivo falando mano, né? Mano, 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 mano. Só que a vida inteira eu chamo meu irmão de mano. Aí toda vez que eu falo tipo, olha que lindo, mano, ele me olha. Eu sempre olho. Só que na realidade, mano, é uma gíria de São Paulo. Todo mundo fala, mano, 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 o tempo inteiro. Aí toda vez que ele me olha eu só vejo ali. Mas eu tô falando com vocês. Agora sim eu vou fazer minha tatuagem. Ela tem os modelos exatamente como eu quero. É tipo isso que eu quero, que preenche a mão e um pouco do braço. E vou fazer. Agora sim eu posso dizer que eu tenho uma tatuagem árabe. Mano, olha que linda. Eu tô chocada. Ficou muito, muito, muito bonita. Olha. Tô muito apaixonada. Sério, muito linda. E essa aqui diz a mulher que dura bem mais. Mas aí eu não posso tirar com água. Não posso rasgar minha pele que nem eu fiz com a outra e etc. Mas é que a outra eu não tinha gostado muito. Essa eu amei. Amei demais. É um bichinho fofinho aqui. É um camelinho. É um camelinho. Ah, um camelinho fofinho. Eu tenho medo de chegar perto. O que ele tá fazendo da Santa? Ó, eles decidiram andar de quadriciclo, todos eles. E aí eu vou entrar aqui só pra tirar uma foto. Tô com muita dor de cabeça. Eu acho que é o cheiro da tinta do negócio. Deu muita dor de cabeça. Eu tô, tipo, ardendo. Então eu não vou fazer isso hoje. Mas eu ficaria aqui esperando eles. Ele tá muito louco. Isso aqui é a melhor que GTA. Aham. Isso aqui é a própria montanha-russa. Com selina. Olha isso. Olha a fumaça que eu vou atrás. Parece que vai virar o carro. Olha que coisa linda. O sol está muito louco. Parece aquele brinquedo, sabe? Nós estamos chegando aqui. Isso é café árabe. Muito obrigado. Muito obrigado. Café árabe. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos começar a testar as coisas. Testando o café árabe. Estranho. Não tem gosto de café. É, o João falou que não tinha gosto de café. Mas cheiro é como café. Não é café. É café, mas... Tchim-tchim. Tchim-tchim. Olha, eu tô muito árabe, gente. Tomando café. Tatuada. Feita só árabe. Eu acho muito bonitinho essas coisas. Olha isso. Eu acho muito bonito. E eu tô louca pra Kelly chegar. Que a Kelly é a dançarina brasileira. Que dança nesse acampamento. Ela tá dançando em outros acampamentos. E aí, assim que ela chegar, eu vou aprender. Brasileiros que se prezam. A gente vai fazer o quê? Tirar uma fotinha vestido de burka. Vou botar a minha. Eu mostro pra vocês. Galeres. Olha como estão. Gente, eu ia gostar, eu acho. Sabia? Não precisar se preocupar com nada. Tá sempre cobertinha. Sempre de buenas. Hello, baby. Hello, baby. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. Ai, eu tô louca pra dançar, gente. Tô ansiosa. E a água daqui que parece um cubo de gelo. Qual é isso? É, parece um iogurte mesmo. É literalmente um danoninho. Essa é a água deles. Cheio, chique. Gente, eu acabei de descobrir que tem tatuagem aqui também. Vou fazer na outra mão. O problema é meu. Hello. É incluído? Sim. Galeres, olha quem chegou. A Kelly. Olá. A Kelly é a Kelly Key, né? Falam pra ti, né? Falam. 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 Dizem que eu sou muito parecida com a Kelly Key. Obrigada. Muito parecida. É real. Então, a Kelly é a dançarina que eu falei pra você que vai me ensinar hoje a dançar. Será que vai rolar? Então, é porque na verdade ela já tem um desligido legal, né? Então, hoje a gente só vai, você vai fazer, fechar com chave de ouro e mostrar pra todo mundo que aqui ela veio pra falar inglês e veio pra dançar e veio aprimorar os seus dotes. É isso. Então, eu vou botar uma roupa e aí a gente vai lá aprender a dançar. Vamos lá. Galerinhas, olha isso. Mano do céu, eu tô muito dançarina. A própria. E sabe o que a gente descobriu? Que a Kelly tem família em Encantado. Vocês acreditam? Encantado. 20 mil habitantes lá de onde eu vim, eu fui encontrar aqui em Dubai. Exatamente. Pode isso. Aqui em Estorro, mais um amor de Encantado. Representando. Representando Encantado. Eu tô chocada. Chocada, chocada. É porque Encantado pouquíssimas pessoas conhecem. Exato, exato. Chocada. Bom, agora nós vamos lá dançar um reguetone. Câmera brother man. Olha essa mulher, Brasil! E agora eu quero ver eu aprender. Carol vai aprender a dançar com a Kelly. E ó, agora eu tenho tatuagem nas duas mãos. Vai jogar o show dela depois. Muito. Bom, primeiro a gente quer contar que essa roupa pesa pelo menos um quilo e meio. Pesa demais. Eu tô tipo... Tanto esse figurino quanto esse são de pessoas que... Do Brasil. Ai que legal. São duas pessoas que confeccionam pra mim do Brasil. Então vamos lá. Vamos lá. Esse movimento que eu já sei que tu faz. É o oito. Sobe o quadril e empurra pro lado. Ó, ó, ó. Muito bem. Muito bravado. Muito bem. Relaxa os braços. Muito bem. 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 Tá indo. Tá indo. Tá indo. Agora olha só. Continua o movimento, mas assim ó... Isso é o que eu mais queria aprender. O negócio da barriga. Empurra o teu abdômen pra fora e depois quando tu tiver trazendo o teu quadril pra trás, tu puxa o abdômen pra dentro. Então solta e puxa. Solta e puxa. Solta e puxa. Solta e puxa e solta. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Cara, isso é muito difícil, né? Vamos tentar fazer o contrário? Vamos. Vamos tentar dar tudo. Quadril pra frente e curvinha lá por baixo. Perfeito. Pra frente e curvinha embaixo. Pra frente e baixo. A gente já pode fazer o show do clube. Vai tirar pra frente e esquerda. Isso. Muito bem. Estou favorável dessa pessoa. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu gostei. Doce. 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 Agora é hora dela. Doce. 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 E bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti demais, a Kelly é uma fofa, eu tô apaixonada por essa menina. É muito bom ver os brasileiros aqui, brasileiros trabalhando, brasileiros estudando. Ela também faz lá na Yes Dubai, foi de lá que a gente descobriu ela. Eu tô muito feliz, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, meus amores, obrigada por terem ficado até o final. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Dubai5 pelo nosso quinto dia aqui. E eu amo vocês.